Música Este ano estamos na quarta edição do projeto Pontes para o Crescimento onde no ano de 2019 estamos tratando sobre as máquinas de bater palha de carnaúba onde estamos mostrando as adequações necessárias, conscientizando os trabalhadores e os donos de máquinas e fazendo também o treinamento do que é recomendado pelas normas regulamentadoras para os trabalhadores que operam nestas máquinas. Música No ano passado a campanha foi voltada para a regularização dos empregados e produtores rolais em relação à formalização do vínculo empregatício. Este ano a gente quer regularizar a máquina em si. O foco mesmo está voltado para a máquina. Então obedecendo criteriosamente a norma regulamentadora número 12 que volta para a segurança e saúde na operação da máquina de bater palha da carnaúba. Música Então esta máquina está sendo apresentada aos trabalhadores, aos produtores, para que conheçam como é que é uma máquina que seja com todos os equipamentos de proteção dos trabalhadores. Então esta máquina que está aí tem este fundamento. O outro fundamento da campanha deste ano é o fundamento do ponto de vista documental. Que estas máquinas todas tenham um laudo técnico que lhes garanta a segurança, que todas elas tenham um prontuário que lhes garanta a segurança. Tudo isso no sentido de que os trabalhadores tenham o direito de ir de sua casa para o trabalho, do seu trabalho para a casa, inteiros, sãos e sadia. Música Música Eu gostaria de agradecer a Pontes por ter participado. proporcionado para a gente hoje todo esse conhecimento, esse respeito, esse cuidado com a gente e esse apoio. Muito proveitoso a palestra e um ato único, né? Diante da atual realidade do mercado de trabalho, consequentemente mais direcionado para o trabalhador rural. Isso aqui que a Pontes está promovendo foi único, muito proveitoso para todos nós. E todo mundo está de parabéns e agradecendo a Pontes e esse incentivo que tem feito por nós. Música A gente se sente muito feliz em saber que a gente está ajudando esse povo e que eles estão vendo que tem alguém preocupado com a segurança deles. Isso está sendo muito gratificante para a gente, principalmente para mim, que estou com eles há mais de 10 anos, no dia a dia, todas as safras. E é isso que a gente vê, que a gratificação deles está sendo muito boa. Música 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 Música